Cantar e louvar a Deus com essa música. Amém. 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 O justo Deus pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou. Trouxe minha vida e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Amém. 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 Então vamos nos colocar em pé agora, cantar. Antes você precisa crer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água, o nosso ato de fé. É preciso um olhar dos pés pra que o milagre aconteça e tocar suas vestes pra sentir o seu poder É preciso erguer bem alto o machado pra que o sacrifício apareça e esperar com muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar coloque o pé na água pra chegar ao outro lado você precisa acreditar Deus quer abrir o mar pra você mas antes você precisa crer é preciso mergulhar a sétima vez e clamar mais alto que o mundo para então voltar a ver é preciso crer na cruz pra tornar-se um novo ser esperar só mais um pouco até ver Jesus descer para atravessar o mar para atravessar o mar coloque o pé na água pra chegar ao outro lado você precisa acreditar Deus quer abrir Deus quer abrir o mar pra você mas antes você precisa crer sem crer sem crer impossível é a chegar-se a Deus pela fé os teus pés irão tocar terra firme no meio do mar para atravessar o mar coloque o pé na água pra chegar pra chegar ao outro lado você precisa acreditar Deus quer abrir o mar pra você mas antes você precisa crer mas antes você precisa crer mas antes Senhor nosso Deus e nosso Pai obrigado porque nós temos o privilégio de estarmos aqui nesse dia santo, soleno e sagrado num ambiente tão gostoso para ouvirmos participarmos lermos a palavra de Deus bom Deus obrigado pelo privilégio que nós temos em termos liberdade nesse lugar nesse país nessa cidade obrigado pelo privilégio como eu já disse e nós queremos agora te pedir que estejas com cada um de nós ilumine cada um dos ouvintes abençoe também o pastor Rodrigo que vai falar vai nos conduzir nesse estudo que ele possa mais uma vez ser iluminado usado por ti cuida de nós Senhor cuida de nós porque nós te amamos fica conosco nós te pedimos em nome de Jesus amém amém uma boa noite a todos bem vindos a nossa igreja do Belém hoje era um encontro aqui solicitado pelo doutor Rodrigo pastor Rodrigo com os jovens da nossa igreja as pessoas de mais experiência também para nós dialogarmos um pouquinho sobre a Bíblia quero convidá-lo aqui sem mais delongas não vou tentar apresentá-lo aqui pelo currículo que vai ficar difícil mas eu sei que ele é teólogo arqueólogo tem um doutorado dois na USP creio que um pós-doutorado também né então nós vamos ouvir aqui uma sumidade na área de estudos especialmente da Bíblia ele vai falar um pouquinho para nós sobre a cultura ou como era a vida nos dias de Cristo é isso? e a profecia que marcou o nascimento de Jesus ou seja hoje você vai ter aqui uma evidência de que Cristo existiu viveu nessa terra e é o nosso Deus muito bem vindo essa é a igreja do Belém isso é o nosso pastor aqui hoje que Deus te abençoe muito fique à vontade o pastor com esse tamanho humilha a gente com esse tamanho oi? humilha 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 boa noite irmãos que a graça de Deus esteja com todos e eu cumprimento também a todos que estão assistindo em casa pela internet eu sei que há muitas pessoas acompanhando aí que o Espírito de Deus esteja com você também então aproveite pegue a Bíblia abra a Bíblia conosco aqui ore conosco e sinta a influência de Deus aí onde quer que você esteja seja no Brasil até no exterior irmãos nesta noite eu queria acompanhar com vocês um pouquinho um estudo bíblico hoje é uma coisa mais light por isso que eu estou até com uma roupa mais à vontade e tudo mais vamos fazer um estudo bíblico aqui sobre a chegada de Cristo à terra a primeira vinda dele para falar desse assunto eu queria primeiro fazer uma digressão que muitas pessoas ficam lutando contra uma problemática sobre como a igreja pregará o evangelho em todo o mundo para que Cristo volte nós somos tão poucos e a tarefa é tão árdua eu não posso dar precisões daquilo que não está revelado mas a gente pode supor algumas coisas obrigado viu a gente pode supor algumas coisas hoje basta uma pessoa falando em eu lembrei de apagar o meu também hoje basta uma pessoa colocar uma coisa na internet e milhões de pessoas no mundo acompanham qualquer acontecimento é quase visto em tempo real em qualquer lugar do mundo através das redes sociais e Deus vai despertando pessoas em vários lugares por exemplo vocês sabem que na janela 1040 para quem não sabe o que é a janela 1040 é justamente o setor do mundo onde o evangelho é mais difícil de ser pregado são países como Iraque Afeganistão Kuwait Arábia Saudita de predominância muçulmana que tem uma resistência muito grande ao evangelho e há curiosamente acontecendo fatos agora envolvendo inclusive a igreja adventista de líderes locais são preservados os nomes as pessoas para até não sofrerem risco de vida que tem sonhos com um homem que aparece para eles e fala assim olha meu nome é Jesus Issa você vai agora pesquisar isso 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 e eles já conhecem toda a doutrina e estão pregando para os deles lá então Deus desperta pessoas em vários lugares Deus tem maneiras interessantes de fazer isso e eu vou mostrar a vocês como isso aconteceu no passado porque quando Cristo veio ao mundo havia uma profecia muito forte mostrando o momento em que Jesus chegaria porém mesmo fora de Israel as pessoas estavam esperando a vinda do Messias pouca gente sabe disso vamos então nesta manhã analisar nessa noite analisar a profecia que marcou a chegada de Cristo vocês sabem que a vinda do chamado Messias era uma longa espera não somente para Israel mas para o mundo inteiro desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden Deus já havia dado a promessa que ele traria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente esse descendente ficou posteriormente conhecido pelo título de Mashiach ou Messias aquele ungido aquele aguardado o desejado de todas as nações aquele que virá para salvar o mundo havia uma longa espera e Galatas capítulo 4 vamos abrir a Bíblia embora o texto esteja ali Galatas capítulo 4 versículos 4 e 5 como eu disse você que está em casa sublinha sua Bíblia essa parte esse versículo esses versículos Galatas capítulo 4 versículos 4 e 5 na minha tradução diz assim vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos vindo porém a plenitude do tempo essa palavra plenitude no grego é pleroma é o período do amadurecimento do enchimento da completude do tempo ou seja mesmo que nós não saibamos as datas Deus tem a sua agenda e na hora H ele intervém eu imagino que mesmo Eva morreu frustrada porque ela esperava que o Messias nasceria no seu tempo vocês sabem que existe uma tradição judaica muito antiga não está isso diretamente na Bíblia os judeus dizem isso o livro Patriarcas e Profetas dá a mesma conotação que quando nasceu o primeiro filho de Eva Caim ela pensou que fosse o Messias prometido então ela já tinha essa expectativa quem sabe Abraão também ao esperar pelo primogênito Isaac não nutria esperanças de que Isaac poderia ser o o Messias e não era Moisés esperava quando Deus prometeu Moisés virar um profeta depois de ti quem sabe vai ser o próximo quem sabe não é Josué e não era na época de Isaías Isaías esperava pensava que o Messias nascesse no seu tempo ele chegou a falar para o rei olha pede um sinal a Deus eis que a virgem vai conceber a jovem e vai dar a luz a um menino chamará Emmanuel quem sabe Isaías quando falou aquilo pensava que era para o seu tempo e o Messias não vinha e milênios e milênios foram passados até que veio a plenitude do tempo e Cristo nasceu agora como era o mundo quando Cristo veio o que me chama atenção é que na agenda de Deus as coisas não são feitas por acaso quando você estuda a história secular só uma coisa interessante o que estava acontecendo no mundo quando Jesus nasceu eu estou com a ideia de preparar um estudo bíblico alguma coisa assim que esse estudo ele vem da sugestão de um ateu com quem eu estudei a Bíblia que deixou de ser ateu já faleceu infelizmente um alemão então um alemão tem cabeça cartesiana e quando ele foi estudar a Bíblia com ele a primeira coisa que ele pediu ele falou assim que era um atlas e um cronograma uma cronologia um atlas e uma cronologia e realmente conversando com uma outra pessoa também que agora recente também que foi fruto do trabalho aí da Novo Tempo ele falou olha é interessante isso porque pra mim é importante saber quem veio primeiro se é Davi ou se é Moisés a gente parte do pressuposto que todo mundo sabe isso de cora e nem todos sabem o que que vem primeiro o que que é o templo Babilônia Davi é antes do cativeiro da Babilônia depois a cronologia e aonde aconteceu então essa temática da Bíblia ela é importante a gente estuda muito só os temas o sábado o santuário a alimentação a volta de Jesus a oração mas e o contexto daquilo ali e o que aconteceu no mundo quando determinados episódios estavam ocorrendo na época da Bíblia então é isso que eu vou propor pra vocês nessa noite quando Jesus nasceu em Belém o que estava acontecendo no mundo bem quem dominava era o Império Romano e me chama a atenção que o mundo estava política intelectual e religiosamente muito bem preparado para a vinda do Messias por quê? resumindo o contexto histórico do nascimento de Jesus os judeus preservaram o contexto religioso os romanos o contexto político e os gregos a questão intelectual como foi assim? os gregos foram responsáveis pela difusão da língua grega pelo mundo que tornou fácil a mensagem se espalhar por todas as pessoas que todo mundo falava grego olha como é que Deus foi sábio ele deixou o Messias sair em uma época em que o mundo tinha facilidade de comunicação por isso que o novo testamento diferente do antigo não foi escrito em hebraico mas em grego que era a língua franca da época além dos gregos ajudarem a espalhar essa cultura os judeus preservaram a palavra de Deus os judeus mesmo quando foram para o cativeiro de Babilônia para a diáspora eles preservaram as escrituras esse papel eles tiveram eles preservaram os manuscritos eles cuidaram e é tão comprovado isso que nós encontramos hoje manuscritos de mais de dois mil anos e a fidelidade do antigo testamento está bem documentada nenhum ateu pode falar que o antigo testamento foi alterado mesmo que nós não temos mais os originais os judeus preservaram muito bem isso e os romanos também trouxeram uma unidade política que o mundo era praticamente um império só de maneira que era fácil você andar por todo lado conhecido e estaria dentro do império romano essas coisas facilitaram que a mensagem da chegada de um salvador pudesse se tornar universal e falando em império romano como é que era a vida diária de alguém que nascia naquele dia vamos supor que você vivesse no período de César Augusto que era o imperador da época que Jesus nasceu como é que seria o seu dia a dia morando na capital de Roma bom, você acordaria cedo com o nascer do sol isso é uma coisa bem difícil para a nossa cultura imaginar porque eles dormiam com o pôr do sol e nasciam com o nascer e dormiam com o nascer do sol acordavam com o nascer do sol repetindo eles dormiam com o pôr do sol e acordavam com o nascer do sol falei certo agora? agora sim né eu me lembro de alguém mandou um vídeo de um político falando que estava chateado por causa de um amigo dele que tinha morrido e quando acordou ele foi dormir e quando acordou tinha morrido então cuidado para não cometer o mesmo erro aí agora você acordava tomava o seu café da manhã e ia trabalhar agora é boa notícia dos romanos você trabalhava até por volta de três horas da tarde aí é bom né três horas da tarde você voltava para casa passando ali pela praça da cidade pelo mercado ali a loja as mulheres pegando água ali e você ia geralmente para as termas romanas ali nas termas romanas é onde discutiam política esporte religião conversas ali isso fazia de tudo tomava o banho público então você tinha a primeira parte aqui que era o chamado caudarium onde você tinha uma uma sauna úmida tá certo depois você tinha a parte da sauna sauna seca e depois você tinha o frigidário que era a parte onde você tomava uma uma ducha fria para poder sair dali e aqui fora onde geralmente praticavam-se exercícios físicos e que profissões você poderia ter na época do império romano assim à noite não posso esquecer refeição com a família comia-se em casa e não no McDonald's não era no shopping bom você poderia trabalhar para o governo o governo contratava muita gente como engenheiro como coletor de imposto funcionários você também poderia trabalhar como fazendeiro a maior parte da população de Roma era agrícola você poderia seguir a profissão do seu pai você poderia ir para o exército muitos jovens que não tinham condição de estudar não tinham condição de ter cultura vinha de famílias pobres alistavam-se no exército porque quando aposentavam tinham direito a uma aposentadoria um soldo do governo com um pedaço de terra então era muita vantagem isso você também poderia trabalhar como mercador como um artesão fazendo joias armas poderia trabalhar como gladiador no circo e a gente pensa que gladiador sempre era escravo e tudo mas havia gladiadores que eram profissionais e aposentavam-se e tinham fama como gladiador além das profissões várias que você poderia ter em Roma como é que era a religião isso que me chama atenção Roma tinha entretenimentos e profissões para todos os gostos mas as pessoas ainda estavam um pouco vazias de espiritualidade eu sei dizer isso por causa das propostas religiosas da época vou mostrar para vocês algumas religiões populares de Roma na época que eram as mais significativas a primeira delas o culto a grande mãe Sibeli e seu filho Ates irmãos o que eu vou descrever aqui é dantesco para vocês mas assim era Roma nos tempos em que Jesus nasceu havia um culto da grande deusa mãe e no dia do feriado de Sibeli e seu filho Ates a procissão rodava pelas ruas de Roma num andor eles traziam a estátua de Sibeli a deusa mãe e no outro andor a estátua do filho Ates e as duas procissões saiam de cantos opostos da cidade e se encontravam e era chamado procissão do encontro muitas práticas cristãs que nós temos até hoje como a semana santa a procissão do encontro vem dessas práticas do império romano agora só que isso aqui já não tem ainda bem que não tem alguns jovens ficavam dançando e começavam a entrar em êxtase havia muito êxtase na religião muito uso de entorpecente para entrar em êxtase regada a bebida alcoólica e outras coisas mais e aqueles jovens quando entravam no êxtase do frenesi o que eles faziam eles se castravam jogavam o próprio membro numa janela de uma casa aquela família se sentia privilegiada por aquilo já tinha um médico de plantão que descia fazia todos os curativos para o jovem não morrer de hemorragia a partir daquele dia em diante ele mudava de sexo e era uma sacerdotisa da deusa Sibeli e aquela família era abençoada por ele sempre e era o responsável por cuidar dele você sente isso hoje como uma coisa dantesca na época era algo que o pessoal aplaudia e isso aqui não era o pior culto não se eu falasse do culto de Baco o deus do vinho aí a coisa ficaria pior ainda não é à toa que a palavra bacanal vem de Baco o deus do vinho você pode falar assim mas isso era religião? era as pessoas tinham uma fuga da realidade qualquer religião que promovesse fuga da realidade interessava aos romanos porque de alguma maneira isso estou falando lendo documentos da época cartas monumentos sabe que as obras de arte mostram muito do estilo de um povo o comportamento deles quer fazer o análise de hoje? você percebeu que a era do iPhone não nos deixa ficar em silêncio nem por um instante? quando você estiver pegando o metrô aqui em São Paulo olha a maioria dos jovens todos com fone de ouvido todos com fone de ouvido ah não é porque se tirar aquilo ali a bagunça o barulho do 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 metrô é tão grande tá bom mas vê o que eles estão ouvindo ali se não é um barulho maior é um batistaca sabe o que eu entendo? criança tem medo do escuro jovem tem medo do silêncio por quê? porque o silêncio te faz pensar e pensar dói então é melhor não pensar é melhor ir gastando a vida não tá parado pra pensar por isso que a religião se torna tão chato pra muitos jovens porque ele não quer um negócio pra pensar o que que é mais gostoso pra muitos jovens hoje? ir a um show do do Rock in Rio ou do Lula Lula Palooza ou vir a um culto? é lógico que é um show porque lá você não tem que pensar é só divertir tirar a camisa e rodar e embriagado ainda isso quando vem drogas mais pesadas você não tem que pensar só tem que curtir divertir na igreja você tem que pensar você tem que abrir a Bíblia tem que ler tem que repensar e nós vivemos uma era em que não nos põe para pensar é sempre pra procurar o virtual nós estamos fugindo nós vivemos uma era de fuga da realidade caçar Pokémon alguém falou que achar Pokémon é fácil eu quero ver achar é Filemon na Bíblia quando eu tô pregando ninguém acha as fotos são artificiais e assim por diante vocês estão notando uma autoanálise que eu fiz na nossa época a partir do nosso entretenimento das nossas fotografias eu fiz a mesma coisa com o Império Romano era um povo que também queria fugir da realidade só que o caminho deles era através do ritualismo da ideia de uma religião que tirava você do pensamento lúdico e muito sacrifício eles tinham uma sensação que precisavam expurgar os seus pecados que estavam sempre impuros aqui você vê vários sacrifícios eram oferecidos por exemplo aqui o boi sempre matavam bois e tá vendo sempre o camarada com uma flauta olha que coisa interessante eu não estou dando palestra sobre música aqui música não é minha área e não esperem que eu falar disso como palestrante eu acho que cada um tem que falar da área que é dele e nem tomem aqui mais do que eu estou falando para deixar bem claro não estou falando nada de bateria nem da guitarra não estou criticando nada disso aqui porque fora de contexto pessoal fala o que a gente não quis dizer mas só para a gente pensar um pouquinho algumas coisas a respeito da música a igreja cristã na época de Jerônimo tomou uma decisão de só cantar a capela eles não usavam instrumentos musicais mais não porque era pecado usar instrumento musical mas é porque o mundo romano tinha o costume de tocar instrumentos flautas principalmente e liras e cítaras porque eles acreditavam que isso hipnotizava os deuses e os deuses hipnotizados atenderiam a qualquer coisa que você pedisse então eles temiam tocar instrumentos nos seus cultos e os vizinhos pagãos pensarem que Jesus era mais uma divindade a ser hipnotizado pela música então por essa razão tomaram a decisão em algumas províncias do Império Romano de cantarem a capela para que todos saibam qual a diferença entre o Jesus que ele adorava e o Deus pagão percebeu o lance? só talvez algo que a gente pensar às vezes a gente busca muito a semelhança enquanto talvez a gente deveria mostrar a diferença é só esse o ponto que eu queria colocar e aí me chamou atenção porque aqui você tem em vários túmulos romanos desenhos aqui de cultos e sempre tem crianças juvenis tocando aqui tá vendo? um sacerdote aqui isso aqui é posterior ao tempo de Cristo eles praticavam o Tauro Bolium que eles colocavam uma placa de madeira você entrava eles sacrificavam um touro em cima e você era banhado pelo sangue dele era um banho de sangue e assim por diante bom além dessas práticas todas os romanos então vejam bem o que eu estou construindo o mundo que recebeu o cristianismo tinha muita religião muito entretenimento muita diversidade de profissões e muita propaganda olha aqui como é que os romanos sempre se retratam como homens fortes prudentes valentes e os bárbaros como seres pelados sempre pesados não é um pouquinho parecido com a propaganda de hoje não é isso? você vê muita coisa no cinema de Hollywood olha como é que os estados americanos se apresentam e como é que eles mostram o resto do mundo nos seus filmes e tudo mais e um horror tremendo da morte como os romanos não encaravam bem a morte olha esse painel aqui de uma urna funerária mostrando o desespero de uma família porque um ente querido havia acabado de falecer eles retratavam com essa dor eles usavam também inclusive máscaras mortuárias porque havia em Roma alguns que pensavam que depois da morte havia uma vida de penates uma vida de sombras meio estranha e outros acreditavam que a morte acabou o fato é que numa das práticas estranhas que eles tinham de culto fúnebre eles colocavam essas máscaras estão vendo aí as máscaras na frente essa máscara era uma máscara feita do molde do rosto do indivíduo depois que morre então eles pegavam o rosto do indivíduo assim que ele morreu faziam a máscara e colocavam a máscara durante o levou o corpo até a pira para cremar o corpo e eles iam durante o caminho imitando o morto e pegavam e imitavam o morto e contavam piadas como o morto contava imitavam a voz dele para que? para que o morto não viesse de novo para assombrá-los em algumas casas eles até construíam um pequeno altar a memória dos mortos para evitar assombro e esses altares eram chamados de lares lareiras onde eram cultuados os lares daí a palavra lar para a nossa casa o lar vem da lareira onde os lares eram cultuados e quem eram os lares? os espíritos os que se foram você não pode deixar de chamar sua casa de lar só por causa que eu falei isso olha outra cena de morte terrível era o fim então a ideia que passa é que o mundo estava desejoso de um salvador e ele sabia que esse salvador estava chegando novamente eu faço a ponte com hoje o mundo hoje também parece que está sedento de um significado as pessoas estão cansadas pode olhar você vê o rosto das pessoas no metrô no trânsito o semblante está carregado o pessoal pode até estar curtindo o futebol o pessoal está triste está cansado estão esperando uma resposta talvez muitos de vocês estão assistindo em casa ou vieram aqui estão em busca de uma resposta eles sabiam que o salvador estava chegando e ao contrário do que você imagina não vou começar pela bíblia vou começar pelo império romano mesmo fora do povo judeu já havia uma expectativa que o Messias estava chegando a única coisa que eu não sei dar para vocês é os detalhes exatos e precisos de onde eles tiraram essas informações é porque a história passada é um quebra-cabeça de mil peças das quais 970 desapareceram então com 30 peças você tem que fazer todo o quadro então eu tenho alguns indícios que o povo romano também sabia que o Messias ia nascer naquela época e que era entre os judeus de onde que eu tirei isso? olhem por exemplo essa moeda de Augusto César a primeira de Júlio César e a segunda de Augusto César Júlio César foi chamado de Deus Divus Júlio Deus Júlio e o símbolo dele era uma estrela e quando Augusto o Otaviano assume o poder que era o filho adotivo de Júlio César os romanos pensavam que Augusto era a criança prometida da profecia que profecia? não sei e essa criança prometida da profecia era chamada nas moedas de filho de Deus perceberam o que aconteceu? eles estavam tão certos que naquele tempo nasceriam Messias que quando Augusto assumiu o poder eles falaram Augusto é o filho de Deus é a criança prometida da profecia que todos estamos esperando eu não estou falando de judeus eu estou falando do mundo romano essa inscrição egípcia da época fala assim de Augusto Augusto rei dos oceanos e continentes o divino pai entre os homens aquele que sustenta o mesmo nome de seu pai celestial libertador a maravilhosa estrela do mundo grego brilhando com o brilho de um grande salvador celestial interessante que quando Cristo vem ao mundo magos do oriente saem lá possivelmente da Pérsia e vem procurar o recém-nascido rei dos judeus porque eles foram guiados por uma estrela perceberam? eu sei que há uma profecia no antigo que fala que a estrela procederá até Balaão fala isso e que os magos podem ter tido contato com isso mas vamos um pouquinho mais além os magos sabiam que a época do Messias chegar era aquela porque a estrela apareceu então havia outras profecias que hoje se perderam mas que dava para o pessoal da época uma certeza que era chegada a época da vinda do salvador e que ele era o filho de Deus e que ele era marcado pelo surgimento de uma estrela e nessa inscrição grega aqui eles supondo que Augusto era essa criança o chamaram de a maravilhosa estrela do mundo grego também esse painel de um templo que está em Priene na na Turquia diz assim o povo dedica isso a Atena e ao imperador César o filho de Deus o Deus Augustus isso está em grego a inscrição aparece aqui Teos Ruios Teos Ruios aqui Atena aqui está o nome Atena a Deus Atena em Priene então veja bem aquele painel colocava assim a gente dedica isso aqui ao grande Deus Filho que nasceu entre nós Augusto de novo o mesmo painel num portal de Éfeso também está escrito a mesma coisa Augusto Div Filhos o filho de Deus vamos juntar as peças do quebra-cabeças pelo menos aquelas que nós temos o povo romano entendeu que naquela época o filho de uma profecia e tinha surgido era Augusto e ele era donado a grande estrela do mundo grego uma estrela marcava o seu nascimento ele era o salvador e o filho de Deus olha o que mais esse calendário de Priene encontrado no mesmo lugar na Turquia marca o nascimento de Augusto com um nome muito familiar de nós cristãos qual é o nome que os quatro primeiros escritores do novo testamento dão para os seus livros para assim falarem da vinda de Cristo qual o nome que Mateus Marcos Lucas e João dão para os seus próprios livros evangelhos e nós pensamos que a palavra evangelho é uma palavra de cunho cristão certo errado evangelho é uma palavra que vem do mundo grego esse calendário de Priene marca o nascimento de Augusto como sendo os grandes evangelhos que estão no plural as boas novas para a humanidade que o salvador tinha chegado não usa a palavra messias o salvador tinha chegado até a palavra evangelho por isso que quando os autores do novo testamento vão falar do nascimento de Cristo eles falam evangelho de Jesus Cristo para mostrar esse que é o verdadeiro evangelho a palavra evangelho é um termo técnico que anotava a chegada daquele salvador prometido por antigas profecias mas de novo que profecias eram estas eu não sei mas eu tenho duas citações aqui que chamam atenção uma vem de suetônio e a outra vem de tácito historiadores gregos do primeiro século quem pode ler para mim o que tácito escreveu você lê por gentileza se consegue ler daí o que tácito escreveu ali no primeiro século e você que está em casa acompanhe a leitura disso aqui vejam não é um judeu não é um cristão não é um seguidor de Jesus Cristo é um historiador romano dando-me informações de fontes que ele tinha na época e que hoje se perderam mas eu tenho vislumbres da existência dessas fontes ficou claro isso para vocês? olha o que ele diz lá muitos estavam persuadidos de que constava das antigas profecias dos sacerdotes que por este tempo o poder do oriente subiria e da judéia viriam os dominadores do mundo olha o que o tácito falou muitos estavam conscientes que constavam nas antigas profecias dos sacerdotes é um pagão falando em romano que por este tempo o poder do oriente subiria e da judéia viriam os dominadores do mundo eu não sei explicar para vocês porque está no plural da judéia viriam os dominadores do mundo mas eu tenho uma hipótese é porque quando não deu certo aplicar a profecia a augusto os romanos vão aplicar a profecia depois a 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 tito por que havia um problema com augusto que não encaixava com a profecia é que o suposto messias ou salvador que todos aguardavam deveria surgir da judéia mas augusto não nasceu na judéia então o que os romanos fizeram eles reinterpretaram a profecia dessa vez com tito e vespasiano sabe por que o que aconteceu no ano 70 vocês se lembram disso em jerusalém o que aconteceu no ano 70 jerusalém foi destruída e quem destruiu jerusalém tito e vespasiano primeiro foi vespasiano que acabou recuando tito foi e destruiu a cidade e como tito e vespasiano voltam poderosos para roma eles falam ah então a profecia se cumpre em tito e vespasiano os dominadores do mundo que subiriam da da judéia não deu certo com augusto vamos tentar outro quem lê pra você lê pra mim por gentileza suetone o que que suetone diz ali quem pode ler uma voz feminina então você lê suetone então o que que ele diz aumentava em todo o oriente a antiga e constante opinião que estava escrito no destino do mundo que da judéia viriam naqueles tempos os dominadores do mundo obrigado a mesma coisa dita por outro historiador romano vamos juntar as peças do quebra-cabeça se eu fosse um cidadão romano daquela época mesmo que eu não tivesse contato nenhum com os judeus qual que era a história que espalhava por todo lado que estava chegando a época da vinda de uma criança especial ela era marcada pelo surgimento de uma estrela e essa criança era filho de Deus e era salvador e viria da judéia e onde é que estava isto em antigas profecias curioso porque sabe a bíblia é a palavra de Deus eu não tenho a menor dúvida disso a bíblia não é uma das palavras de Deus ela é a palavra de Deus é lógico que Deus pode se revelar por outras fontes por exemplo antes da bíblia surgir Deus revelava através de sonhos através de e até hoje há revelações menores de Deus mas a revelação por excelência é a bíblia e a encarnação de Cristo mas a bíblia que testemunha disso correto porém a despeito da bíblia ser a fonte por excelência da revelação de Deus Deus não deixou nenhum povo em trevas absolutas uma das coisas que mais surpreende aos missionários quando eles chegavam em lugares que não havia nada de bíblia era aquele povo ali ter alguma coisa que remetia aos tempos da bíblia se vai por exemplo ao povo Karen da antiga Birmânia quando os missionários chegaram lá ficaram assustados porque o povo Karen já tinha a tradição de uma vez por ano pegar duas galinhas uma galinha eles matavam a outra eles soltavam no mato e era o dia do arrependimento isso para dar só um exemplo isso para dar só um exemplo então Deus não deixou os povos em trevas absolutas Deus soprou lá no meio dos romanos olha Balaão não era judeu e mesmo assim foi um profeta que acertou Nabucodonosor estava na Babilônia e Deus deu um sonho profético para ele porque eu não posso acreditar que Deus não alguma pessoa sincera falou assim os magos não estavam lá no oriente Deus falou assim vai lá para a judéia isso até para quebrar um pouco o orgulho do povo que se sente exclusivo demais há vida espiritual fora da minha religião eu tenho que entender isso há pessoas que pensam que o céu concorda com os limites da religião dele entenderam o que eu quis dizer? há pessoas que acham que o céu os contornos do céu se coincidem com os limites da minha religião isso é heresia a igreja de Deus tem que ser a igreja que eu participo mas a igreja de Deus é maior do que a minha igreja porque ela é feita dos sinceros que estão aqui e dos sinceros que estão lá fora e de alguns que não estão nem em igreja nenhuma mas são sei lá não sei se um ateu de repente ele é um ateu por causa do meu mal testemunho eu sei que o meu papel não é ser juiz meu papel é ser nem advogado é ser testemunha de Deus e pregar e amar meu semelhante mesmo que ele pense diferente de mim ficou claro isso para os irmãos? vamos continuar aqui Herodes que era uma pessoa odiada também pegou carona nessa ideia de que o Messias estava por surgir e tentou colocar para os deuses ele mesmo como sendo o Messias esse aqui é o Heródion onde ele foi sepultado ele fez uma montanha artificial e a cortou no meio nas moedas de Herodes você vê um capacete e um símbolo de que? uma estrela que Herodes queria se fazer o Messias e por isso que quando os magos chegaram ele perguntou assim peraí só um montinho foi lá no sacerdote onde é que deveria nascer o Messias? em Belém da Judéia olha escuta quanto tempo a estrela apareceu para vocês? há dois anos para cá então vai lá adora o menino depois me fala onde é que ele está para eu ir adorá-lo e quando os magos foram embora ele foi mandar todo mundo porque ele não queria um rival no seu trono além de Herodes apareceu uma facção no deserto os essênios que estavam se preparando para o surgimento do Messias e os essênios muito provavelmente escreveram os documentos chamados manuscritos do mar morto que nós encontramos hoje que trazem muitas informações a respeito do judaísmo daquela época bom além disso me chama a atenção que todas as vezes que Deus está para operar um milagre uma questão profética parece que os poderes das trevas vêm os anjos de Deus movimentando de lá para cá e eles também começam a montar por exemplo foi na época do grande reavivamento na Europa e Estados Unidos que criaram as sociedades bíblicas muitas pessoas necessitam estudar a Bíblia as profecias e tudo mais que surgiu a evolução das espécies o comunismo o marxismo o ceticismo foi na mesma época na mesma época que Jesus surge vem um monte de falsos messias interessante que você não vê falsos messias no tempo de Moisés você não encontra relatos de falsos messias no tempo de Daniel nem no tempo de de Neemias mas no primeiro século um pouco antes do primeiro século antes de Cristo no primeiro século depois de Cristo um monte um monte deles por exemplo Judas filho de Ezequias Simão de Pereia Simão Galileu um profeta samaritano Teutas Menahem Simão Barguiora todos esses são citados como sendo homens que diziam eu sou messias o que eu levo a crer que as pessoas estavam esperando realmente um o messias ninguém candidata a vereador fora da época da eleição não é verdade? você fala assim ó gente eu estou entrando como vereador agora não faz sentido fazer isso num período em que ninguém está votando em vereador você só se candidata quando tem uma expectativa uma eleição agora haverá vereadores para serem votados então eu me candidato então agora é época do messias por isso que aparece um monte de de candidato agora veja o que Flávio Joséfo que não era cristão escreveu também um historiador romano judeu do primeiro século por esse tempo surgiu Jesus homem sábio aquela parte se é que na realidade posso chamar homem não estava no original dele pois era obrador de feitos extraordinários e mestre dos homens que aceitam alegremente coisas estranhas ele arrastou após si muitos judeus e muitos gregos ele era considerado messias embora Pilatos por acusações de nossos chefes o condenasse a cruz aqueles que o tinham amado desde o princípio não cessariam de proclamar que passado o terceiro dia apareceu-lhes novamente vivo os profetas de Deus tinham respeito dele ademais até o presente a estirpe dos cristãos assim chamada por referência a ele não cessou de existir então surgiram vários mas ele também surgiu o Cristo agora Cristo começa o seu ministério público a uma região do norte chamada Galileia interessante que mais cedo Isaías também profetizou que Jesus iria pregar para as pessoas nessa região olha Isaías capítulo 9 versículos 1 e 2 Isaías isso aqui foi escrito 700 anos antes de Cristo Isaías capítulo 9 versículos 1 e 2 olha o que Isaías olhando a Galileia falou mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulun a terra de Naftali mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão Galileia dos gentios o povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandecia-lhes a luz quando Isaías escreveu isso aquele lugar já tinha a ideia de ser um lugar de conflito e na época que Jesus surgiu a região da Galileia era a região que tinha maior número de conflitos entre romanos e judeus era essa região do norte aqui e aqui Jesus começa a pregar a mensagem dele como Messias calcula-se que haja mais de 300 profecias messiânicas no Antigo Testamento e Jesus cumpriu todas elas uma por uma por exemplo Zacarias 3 verso 8 diz eis que eu trarei o meu servo semar o renovo o que é o renovo quando a Bíblia fala assim o Messias surgirá como o renovo a gente não tem muita noção do que é isso quer ver como é que é importante a questão de cultura de local de fonte de língua de geografia olha o que diz Zacarias eis que eu trarei o meu servo o meu renovo semar o que é renovo é isso aqui estão vendo a oliveira de dentro dela sai o renovo que é uma oliveira nova isso aqui que é o renovo o tsemar então por isso que quando elas falam assim eis que eu trarei o meu renovo perceberam agora como é que a imagem fica mais clara o Messias é como se fosse o renovo de um povo que estava morto e o povo de Israel estava praticamente morto agora vejam bem essa profecia do Salmo 118 versos 24 e 25 rogamos a ti ó Senhor salva-nos e faz-nos prosperar bendito seja o que vem em nome do Senhor da casa do Senhor nós te bendizemos irmãos deixa eu ver o horário aqui eu preciso de mais uns 20 minutos para terminarmos aqui olha o que o Salmo profetizou isso foi escrito mais ou menos 900 anos antes de Cristo bendito seja o que vem em nome do Senhor Baruch Hata Bechem Adonai da casa do Senhor te bendizemos essa expressão ali que eu quero chamar a atenção de vocês se eu falo com vocês assim o doutor Jorge Jorge está aqui conosco mas olha o seu irmão o Roger se eu falo assim olha o doutor Roger vai vir até aqui nos visitar e da igreja nós vamos saudá-lo se eu falo da igreja nós vamos saudá-lo o que que dá a entender para vocês que quando ele vier essa igreja vai estar de pé reunida e vai estar o prédio que concordam comigo então preste atenção quando o Messias viesse o templo deveria estar de pé porque a profecia diz da casa do Senhor te bendizemos vamos esperar outra profecia Malaquias capítulo 3 verso 1 eis quem viu meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim e de repente virá ao seu templo o Senhor virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais o mensageiro da aliança a quem vós desejais eis que ele vem diz o Senhor dos exércitos então olha quando o Senhor vier do templo nós vamos bendizê-lo e o Senhor virá ao seu templo então pelas profecias do antigo testamento o Messias tinha que vir numa época em que o templo de Israel ainda estivesse erguido elas todas as nações mencionadas em Agel 2 verso 7 virão ao desejado de todas as nações eu enxerei esse templo com a glória a glória do Messias a glória dessa última casa será maior do que a da primeira diz o Senhor dos exércitos e nesse lugar daria a paz diz o Senhor dos exércitos Agel 2 verso 9 deixa eu explicar esse texto viram o que que está falando que a glória dessa casa seria maior do que a primeira por que isso o primeiro templo foi construído por Salomão ele era magnífico só que veio Nabucodonosor e o destruiu depois do cativeiro da Babilônia os judeus construíram um segundo templo que é o mencionado por Agel e as pessoas olhavam para o templo e falavam assim puxa aqueles mais velhos que tinham conhecido o anterior falavam puxa vida esse templo aqui é tão pobrezinho perto do outro é como se de repente essa igreja fosse derrubada por qualquer razão e o novo pastor que venha construiu uma igreja muito mais simples aí os mais antigos falavam assim puxa a igreja do Belém na época do do pastor Fabiano era uma igreja tão bonita essa agora tão simplesinha aí o profeta Naum fala assim e o profeta Agel e o profeta Naum os dois não fiquem tristes a glória dessa casa vai ser maior do que a do outro por quê? porque o desejar das nações virá até essa casa e encherá com sua glória então os judeus sabiam que na época do segundo templo viraria o Messias só que o problema semana passada eu estava em Jerusalém toda vez que eu vou lá eu tenho um monte de oliveiras eu fico olhando o lugar que era o templo e não tem templo lá mais o que você vê? a mescita de Aláquiza no canto e o domo da rocha aquela cúpula dourada ali muçulmana não existe mais o templo o templo foi destruído e os judeus ficam lá olhando lamentando quando desce por uma das lamentações lamentam que o Messias não veio será que não veio mesmo? o que aconteceu com a profecia? a profecia que os judeus tinham dizia que o Messias viria no segundo templo os povos romanos sabiam que o Messias viria naquela época do primeiro século o que aconteceu então? olha o que os próprios judeus disseram nossos rabinos ensinaram isso está no Talmud durante os últimos 40 anos antes da destruição do templo quando é que o templo foi destruído? no ano 70 40 anos antes? 30 Jesus morreu no ano 31 então mais ou menos na época da morte de Jesus olha o que aconteceu nos últimos 40 anos antes da destruição do templo porque o Senhor não veio para cima da mão direita nem a cinta carmesim se tornou branca nem a luz ocidental brilhou e as portas do Hekel do templo se abriram por si mesmas esse contexto do Talmud diz que coisas estranhas começaram a aparecer no templo 40 anos antes e que essa questão da cinta virar carmesim era um sinal que eles tinham que o cordeiro não era mais aceito como sacrifício a Deus e a porta do templo amanhecia aberta sozinha precisava de muitos homens para poder abrir aquela porta só para você ter noção olha lá o portal oriental do interior da corte era de bronze e muito pesado e tinha sido com dificuldade fechada por 20 homens e repousavam sobre uma base armada com ferro e tinha parafusos apertados muito profundo no chão firme que estava lá feito de uma pedra inteira e ele foi visto ser aberto por sua própria vontade sobre a sexta hora da noite então se declarou publicamente que este sinal pronunciava a desolação que estava chegando sobre eles interessante que a Bíblia não dá todos esses detalhes mas a história judaica diz que depois que Cristo foi crucificado o templo começou a ter manifestações que os judeus falavam alguma coisa errada aconteceu e é interessante que quando você lê o próprio Talmud ele fala o seguinte maldito seja aquele que estuda as profecias de Daniel você deduz? você que está em casa por que o Talmud amaldiçoaria as pessoas que estudam o livro de Daniel? tem uma ideia? chegou a uma conclusão? diferente da que eles têm pelas contas de Daniel o Messias deveria ter vindo no segundo templo mas como ele não veio então tem alguma coisa errada maldito quem estuda Daniel ou eu posso trabalhar com outra hipótese o Messias veio ele só não foi aceito reconhecido mas ele veio as 70 semanas de Daniel me dizem isso Daniel teve uma profecia um sonho depois você estuda com calma Daniel capítulo 9 Daniel teve uma visão ele estava preocupado porque o cativeiro da Babilônia estava acabando e o povo não estava preparado para voltar para a terra prometida então um anjo vem até o Daniel e fala assim Daniel fica tranquilo Deus separou 70 semanas sobre o seu povo 70 semanas dão quantos dias? 490 dias né? 70 vezes 7 490 só que pela profecia bíblica um dia equivale a um ano então se eu estou falando de 490 dias eu estou falando de 490 anos e Deus falou com o Daniel assim Daniel 490 anos ou 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo é mesmo senhor? é e o que vai acontecer durante esse período? vamos ler aqui Daniel capítulo 9 Ezequiel Daniel abra sua bíblia comigo por favor você em casa também abra a bíblia conosco Daniel capítulo 9 versículos 25 em diante sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém opa aqui falou quando é que começam as 70 semanas desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém quando isso foi escrito Jerusalém estava completamente destruída depois do cativeiro de Babilônia saiu a ordem dos persas para restaurar e edificar Jerusalém quando foi isso? 457 o que aconteceu aqui? ah sim ele botou o texto obrigado 457 antes de Cristo vamos voltar para o texto lá e obrigado por tê-lo colocado não tinha visto